Então, a leitora mandou no Instagram dizendo que ela tem muita dificuldade de estabelecer prioridades, porque vão surgindo as coisas e ela vai, tipo, a gente é tipo um, é, aquele mosquitinho de luz, né, ai, tem uma luz brilhando ali, vou ali, eu sei como é porque eu sou muito assim, eu quero fazer tudo, tudo eu acho legal, eu quero entrar no curso, nossa, curso de alemão pra quem tá estudando Weber, quero ir lá. Nossa, agora surgiu um curso aqui pra entender melhor a comparação entre cristianismo e budismo, pô, quero me inscrever, só que, cara, não dá, não dá, porque isso sobrecarrega. Eu vou explicar o meu caso e aí você adapta a sua vida, tá, você pega esse template de raciocínio e adapta a sua vida. No meu momento, a minha prioridade é finalizar a tese do doutorado, ponto. Tudo o que contribua com a tese vai passar na frente de tudo aquilo que não contribui com a tese. E aí você vai tendo uma ordem aí de prioridades. Então, pra mim, assim, a prioridade total pra finalizar a tese é escrever, certo? Então, entre escrever e assistir uma aula, um curso aleatório, mesmo que o curso contribua com a tese, escrever é prioridade. Então, assim, eu não posso deixar de escrever para assistir um curso aleatório, esse é um ponto. Isso ajuda na parte prática. Então, por exemplo, a minha professora orientadora, ela dá uma disciplina na graduação que eu gostaria de assistir algumas aulas. Não pelo aprendizado, porque o que ela fala, não é que eu já sei, sempre tem algo a aprender, mas é pela dinâmica de perguntas dos alunos. Por quê? Porque eu tô me formando como professora. Só que no momento a minha prioridade é escrever a tese. Então, assim, ah, ela tem aula na, sei lá, sexta-feira de manhã na graduação. Se naquele dia eu já estiver bem tranquila com a escrita da minha tese, estiver escrito um pouco, ou achar que não é prioridade escrever naquele dia, e puder ir à aula, eu vou, beleza. Não vai afetar a minha escrita na tese. Mas se eu falar, poxa, mas se eu for na aula, eu não vou conseguir escrever? Aí eu não vou na aula. Então, você tem que ser a rainha de espadas aí, sabe? E ir cortando. E ir cortando coisas de uma maneira até um pouco fria, porque senão, no final das contas, você não vai conseguir fazer aquilo que é realmente importante. Então, no meu caso, é isso. Por exemplo, eu estou fazendo quatro disciplinas no doutorado esse semestre. Eu não precisava fazer mais nenhuma, porque eu já cumpri os créditos das disciplinas. Mas a grande questão é, eu tenho que fazer sempre a disciplina da minha professora orientadora, é uma boa prática, para acompanhar o raciocínio dela, e porque a cada aula ela me ajuda no trabalho da tese, justamente com o que ela está trazendo, ela também constrói a disciplina pensando muito em ajudar os orientandos dela. Então, é praticamente fundamental participar da aula dela. Mas as outras três disciplinas, eu estou fazendo como complemento, realmente. O que eu quero dizer com isso? Se eu tiver que faltar algum dia na semana para trabalhar na minha tese, eu vou faltar nas aulas que não são da minha professora. Esse é um exemplo. Professora, o único dia dessa semana que eu tenho para escrever a tese é o dia da aula da senhora. Posso faltar nessa aula? É óbvio que ela vai falar que sim, tá? Ou então, ela vai falar, não, Thaís, você tem que ir, porque justamente o que eu vou falar nesse dia vai te ajudar na escrita da parte tal da sua tese. Então, você divide a responsabilidade com o professor orientador. E essa é outra dica também. Se você está fazendo aí TCC, mestrado, doutorado, é dividir a responsabilidade com o orientador. Então, se você tiver com dúvida do que é prioridade, converse com o seu professor orientador ou professora orientadora. Vai te ajudar. Ele está ali para isso. É uma orientação, certo? Então, divida a responsabilidade para buscar essas prioridades. E aí, como prioridade de vida mesmo. Então, assim, eu sei que a médio prazo, o que eu quero é concluir toda essa era do doutorado. O que é toda essa era do doutorado? Finalizar o curso, publicar o que eu tenho que publicar, entregar e defender a tese, depois verificar se eu vou apresentar a tese em congresso, se vai virar um livro, se não vai. Então, em médio prazo, que para mim é um período de mais ou menos uns 10 anos, é assim que eu me vejo. Onde você se vê nos próximos 5, 10 anos? É assim que eu me vejo com relação ao doutorado. Essa era toda. Então, eu não preciso me preocupar agora com outras questões que eu possa vir a ver depois do doutorado. Ou se der para encaixar, eu encaixo. Porque eu sei que vai conversar com o doutorado também. Mas, claro, sempre numa ordem de prioridade. Eu fiz vários cursos livres ao longo dos últimos meses que contribuíram bastante com a minha tese e que foram importantes de serem feitos. Mas tem muito curso que eu acabei deixando um pouquinho de lado porque não era o foco do momento. É isso que você precisa avaliar. Qual que é a sua grande prioridade com relação à vida acadêmica no momento. Ela que vai ser a sua estrela do norte, digamos assim, que você tem que seguir. Todo o restante, da forma como você vai escolher como alocar o seu tempo, vai se basear nessa prioridade.